Alguns ícones do fisiculturismo nunca ganharam o Mr. Olimpia. Épocas com nomes dominantes, como no período que Arnold reinou, Le Honey, Dorian Yates, Coleman e Phil Heath. Em segundo plano, grandes nomes muitas vezes foram ofuscados. Na época que Arnold, físicos incrivelmente estéticos subiram nos palcos, e um desses físicos era de um grande fisiculturista, Sérgio Nobre, conhecido como Pantera Negra. Foi um dos principais nomes do cenário competitivo dos anos 70. Teve destaque no documentário Pumping Iron, sendo um dos principais adversários da estrela principal, Arnold Schwarzenegger. Mas não somente no Olimpia daquele ano determinado que foi gravado o documentário que Nobre se destacou. Todo campeonato que subia em cima dos palcos era sempre um nome cotado para o vencedor da noite, independentemente de quem fosse seu adversário. Mesmo nunca levando um título de Mr. Olimpia, teve uma carreira muito vitoriosa. Uma trajetória difícil se envolveu em polêmicas com os proprietários da IFBB, Ben e Joe Weider, na qual o fez abandoná-los e, junto a outros atletas, migrar para a outra federação. Além de ter uma abordagem a treinamentos distintas de tudo que era utilizado na época e uma alimentação bem inusitada, chegando a consumir 2kg de carne por dia e até mesmo ter grande destaque no cinema europeu. Vamos ver juntos o que fazia Sérgio Nobre ser considerado um dos melhores físicos de todos os tempos. Sérgio Nobre nasceu em 6 de outubro de 1938 em Hansenbertran, Guadalupe, uma comuna francesa, sub divisão administrativa da França. Residiu lá por 12 anos. Assim, se mudou para Paris. Fato curioso que no ano de 1958 teve que voltar a Guadalupe para evitar o recrutamento na Guerra da Argélia. Neste período, já havia alguns anos já se empenhado ao fisiculturismo, tendo um físico já competitivo, assim subindo aos palcos no ano de 1958, conquistando o título de Mr. Guadalupe, o primeiro título de sua carreira como fisiculturista, dando início a um caminho de vitórias. Sua ascensão ao cenário esportivo ocorreu em 1960, vencendo mais uma competição, agora a World Most Muscular Man, promovida pela IFBB. No ano seguinte, em 1961, estampou a capa da revista Muscle Builder, reforçando ainda mais sua posição de destaque, principalmente por ser um homem negro, em uma época que o preconceito ainda era muito relevante para todos os meios, principalmente o competitivo. Nos anos de 1963 a 1970, Nobre participou de cinco campeonatos. Em 1963, subiu a um dos principais eventos do meio do bodybuilding, o Universo Pro da Naba, conseguindo o segundo lugar e perdendo para o americano Joey Abenda. Em 1964, novamente competindo na Naba Universe e novamente uma segunda colocação, ficou alguns anos aperfeiçoando ainda mais seu físico, conseguindo grandes ganhos e cada vez mais comparecendo em capas de revistas. Assim, por volta do ano de 1969 e mais uma vez o Universo Pro da Naba, agora enfrentando o Arnold, que desde 1966 estava ganhando grande espaço no fisiculturismo, sendo a grande promessa jovem, não conseguindo superá-lo, ficando somente na terceira posição. Nesse mesmo ano participou do Mr. World, agora enfrentando outro grande nome, Frank Zane, que acabou conquistando o título de Mr. World e Nobre amargando outro campeonato na vice-colocação. O ano de 1970, mais um grande evento, o Mr. Europe, agora seu rival, grande nome e amigo de Arnold, Franco Columbo. Sérgio Nobre conquistando sua categoria, mas no overall, Franco Columbo levando o título. Mesmo participando de poucos campeonatos durante os últimos anos, seu nome estava desapontando, sendo considerado um dos mais influentes fisiculturistas da década, assim abrindo portas para que em 1970 fosse eleito vice-presidente da IFBB na Europa, desempenhando um papel muito importante, auxiliando a expansão da IFBB para todo o mundo, principalmente ao conseguir levar eventos da federação tanto para a França quanto para a África do Sul. Embora Nobre continuasse a comparecer em várias capas de revistas ao longo da década de 60, sua carreira competitiva foi relativamente discreta, pois concentrou-se mais em atuar em filmes do que em competições de fisiculturismo. Isso não significa que ele tenha deixado de competir de 1960 a 1970, participou de apenas 5 shows em comparação com os 12 em que esteve envolvido posteriormente, de 1970 a 1980, conforme relatado pela Muscle Memory. Como vice-presidente da IFBB para a Europa, Nobre desempenhou um papel significativo em auxiliar a expansão da IFBB pelo mundo, destacando-se especialmente ao conseguir a marcação de shows na França e na África do Sul. Tudo estava andando em um caminho perfeito na última década para Nobre, mas infelizmente os próximos anos não seriam nada fácil para o grande Pantera Negra. Após dois anos focando mais em seu cargo como vice-presidente europeu da IFBB, em 1972 decidiu voltar aos palcos, agora no prestigiado Mr. Olympia. Esse ano o palco estava com nomes como Arnold Schwarzenegger que vinha de dois olímpias como campeão, Sérgio Oliva tentando destronar Arnold depois de ser imbatível nos palcos, Frank Zane com um físico menos denso, mas altamente estético. Nobre não conseguindo fazer frente a Sérgio Oliva que ficou com a segunda colocação e Arnold novamente campeão. Nos próximos anos, em 1973 participaria de mais um Olympia, agora conquistando a segunda colocação. Em 1974 uma terceira colocação no peso pesado, ficando atrás de Lowe Ferrigno e Arnold, até que chega o ano de 1975. E o controverso Mr. Olympia, na qual foi palco do documentário Pump in Iron, que mostrou e destacou toda a preparação para o Mr. Olympia daquele ano. O evento foi em Pretória, na África do Sul. Nobre chegava ao evento 12 dias antes, já em um condicionamento de alto nível, uma forma física incrível. Os comentaristas no meio abertamente deixaram em dúvida se Arnold estava no mesmo nível de Nobre, assim que apareceu, deixando margem que Arnold não conseguisse derrotá-lo. Infelizmente, o jogo ia virar, mas não para o lado de Nobre, e sim contra ele. Misteriosamente, a organização do Olympia resolveu baní-lo do evento por uma suposta participação em um filme pornográfico. O que isso impactaria a competição? Ninguém sabe. Aquilo abalou, e apesar de Nobre negar veemente as acusações, o presidente da IFBB, Ben Wyder, optou por impedir sua participação. Temendo que isso prejudicasse a reputação do evento. Após largar completamente a preparação por conta do impedimento, um dia antes do Olympia, Sérgio foi permitido a participar novamente. Agora, com o físico abaixo do que estava 11 dias antes do evento. Todo competidor sabe o quanto impacta o físico os últimos dias antes de subir aos palcos. E mesmo assim, conseguindo a segunda colocação, vencendo o Lowe Ferrigno e ficando atrás de Arnold. Como Nobre revelou mais tarde em uma entrevista, fiquei tão desapontado que parei de treinar e de comer por 12 dias e perdi 5 quilos. Quando minha perda de peso e de ânimo foi notada por todos, fui autorizado no último minuto a competir no dia do concurso. E por isso que eu não estava em minhas melhores condições no dia do concurso. Apesar de ser vice-presidente da IFBB e tendo aspirações de se tornar presidente no futuro, Nobre rompeu seus laços com a IFBB, mostrando o tamanho de descontentamento com a organização. Ninguém sabe o que ocasionou tal atitude pela IFBB. Poderia ser um favorecimento a Arnold? Devido a tamanha qualidade que Nobre tinha apresentado dias antes do evento, Pois todo um teatro estava sendo formado devido a gravação do documentário Pumping Iron E Arnold e Lowe Ferrigno como astros principais. Ninguém nunca saberá. Após toda a polêmica que envolveu o Olympia de 1975, Nobre uniu-se a lenda Sérgio Oliva na World Bodybuilding Guild Federation, A WBBG, de Dan Lourier, Onde ambos competiram nos anos seguintes por esta organização. O principal campeonato era o Olympus, ficando em segundo lugar em 1976, Perdendo para Sérgio Oliva, em 1977 sendo campeão pela própria WBBG. Nesse mesmo ano conquistou o Mr. World. Além disso, Nobre fundou a World Amateur Bodybuilding Association, a Waba. Voltando novamente para 76, conquistou o Universo Pro pela Naba, Nesse mesmo ano, em 77 e 78, ficando na vice-colocação. Já no final de sua carreira competitiva, o ano de 1981, Subiu no Pro World Cup da Waba com uma segunda colocação. Em 1983, sua última competição no evento também da Waba, o World Championship. Mesmo afastado dos palcos, como um competidor profissional, Continuava envolvido em treinamentos, tanto pessoal quanto de outras pessoas, Até os anos 2000. Em uma ocasião, Nobre descreveu o fisiculturismo como a união de mente, corpo e espírito. Desde o início, o Pantera Negra associou objetivos mais elevados ao seu treinamento. Não somente na construção de músculos. Para ele, o fisiculturismo era muito mais. Não somente estética, mas um estilo de vida. Nobre explorava diversos métodos de treinamento para determinar o que mais se adequava ao seu corpo. E era significativo para sua evolução. Seus métodos de alto volume e alta velocidade eram adaptados à sua fisiologia E como ele enfatizava cada execução, dedicava-se completamente à sua dieta. Seu programa revolucionário baseava-se em 11 objetivos para obter o máximo de pumping possível, Que ele acreditava ser o fator mais importante para o crescimento muscular e, segundo ele, também causa queima de gordura. Curtos períodos de descanso entre as séries, volume muito alto, pelo menos 16 séries para a maioria dos grupos musculares E até 40 séries, com 6 a 10 séries por exercício Consumo maciço de proteína de 400 a 600 gramas por dia, principalmente carne vermelha Nobre comeu carne de cavalo durante a maior parte de sua carreira, que é amplamente disponível na França E até 2,5 kg de carne de cavalo por dia Alto número de repetições por série, geralmente de 12, às vezes 15 Trabalhava cada músculo duas vezes por semana Tinha como filosofia ser um fisiculturista 365 dias por ano E nunca ficava mais de 5 kg acima da condição máxima Para os braços, fazia 16 séries de supersets para bíceps e tríceps continuamente, sem descanso durante todo o treino Usava uma pegada extremamente ampla nos supinos e nos supinos inclinados para minimizar o envolvimento do tríceps e dos ombros E para se concentrar no peito Enfatizava os exercícios básicos e não usava suplementos, apenas alimentos Um dos físicos mais incríveis que se possa ter visto Teve uma vida de lutas, derrotas e vitórias Em 2006, Nubré, com 68 anos, escreveu uma autobiografia Eu Sou, Eu e Deus O livro, que só existe em francês, conta sua história de vida e suas crenças cristãs Era pai de três filhas e um filho de dois casamentos e um relacionamento Seu segundo casamento foi com Jacqueline Nubré Uma fisiculturista feminina de renome, com vários títulos em seu currículo Em 2009, Nubré entrou em coma Rumores de que ele havia sido envenenado começaram a se espalhar E sua família publicou uma declaração refutando essas alegações Em 19 de março de 2009, nosso pai foi achado em casa, em coma por bombeiros Ele foi imediatamente transferido para o hospital Desde então, Sérgio Nubré está sob a supervisão da equipe médica do hospital Por enquanto, o diagnóstico é um coma hipoglicêmico, provavelmente devido ao mal funcionamento do pâncreas Tais rumores nunca foram fundamentados, mas fóruns e revistas online continuaram a especular sobre a causa de seu coma E, posteriormente, a sua morte Nubré permaneceu em coma pelos próximos dois anos, morrendo em abril de 2011 Espero que tenham gostado de mais esse doc e se quiser apoiar o canal ainda mais Abrir o clube de membros com um valor bem acessível Para que o canal continue a produzir cada vez mais docs com a qualidade que vocês merecem São roteiristas e editores envolvidos no projeto Para trazer a melhor experiência para todos vocês que nos acompanham Cada roteiro é criado do zero com pesquisas e a edição feita com carinho Aqui na tela está aparecendo um doc que conta a trajetória de Lila Abrada O maior posador do fisiculturismo Nos vemos lá